Música Em 13 de agosto de 2008 linha de frente 15 componentes alto musical 35 e a gente Jackson Pinto da Silva secretário Ferris de Oliveira Serra Prefeito Antônio Mário de Sousa Vice-prefeito Ludigel Presidente da Fafarra Adilma Silva Nete Serqueira Madrinha Ramacena dos Santos Reis Agradecimentos à diretora do Centro Educacional Professor Fernando Barreiro Estampas Senhora Silene Bastos de Carvalho Queremos agradecer primeiramente a Deus por ter dado Essa oportunidade a nós Os alunos do Centro Educacional Professor Fernando Barreiro É o nosso secretário Pedro Higiene Ferreira Serra E é o nosso prefeito Antônio Mário de Sousa Vamos receber com bastante alegria A dona da casa Ferreira Serra Obrigado. O que é isso? 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 Abertura